Bom, só de ver aquela água geladinha me deu uma sede danada, ainda mais nesse calor, né? O Demorou, tem uma aguinha pra mim aí? Olha a água, olha a água, olha a água, a aguinha ainda demorou. Olha o inquilíbrio. Essa água é de graça, tá? É? É. É uma aguinha de graça. Deixa eu ver como é que tá. Hum. Tá boa a água? Você sabe que você tem mil e uma utilidades aqui, né? Porque, gente, ela é cantora? É. Ela canta, canta bem. Sou atriz? Ela é atriz? É. Ela conta a piada maravilhosamente. Conta muito bem. Conta muito bem. Quer dizer, olha o tanto de atividades que você, em todas essas atividades... Eu sou criativa, Hernandes. Você é o bichão mesmo, hein? Você é fera. Eu sou uma pessoa criativa. Você é o bichão mesmo. E tem equilíbrio com a bandeja, hein? Muito equilíbrio. Olha aqui, vamos ver. Dá uma voltinha pra bandeja. Ó. O que é isso, minha gente? Ai, Hernandes, não dá certo. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não dou certo com o personete. O que você acha? Me ajuda. Não. Vamos chamar o intervalo. Quando a gente vai arrumar tudo aqui, eu vou ajudá-la. Vamos pro intervalo. Meu Deus. Eu não posso. Eu ponho elogiando. Será que você... Os elogios que te levaram a isso. Ah, eu não sou perfeita em tudo também. Eu não sou perfeita em tudo também.